Fala meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão? Beleza? Finalmente, O Milagre da Sela 7, filme turco aí da Netflix, que fez muita gente chorar, muita gente se emocionou, e eu demorei pra caramba pra falar desse filme, enrolei, 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 mas finalmente eu assisti, e vou fazer uma crítica bem legal aqui pra vocês, humilde, com a mais sincera opinião da experiência que eu vivi, e vou contar pra você que eu fui sabotado por mim mesmo, tá bom? Vou explicar por quê. Desculpe o barulho aí fora, já tentei de todas as maneiras aqui, mas eu tenho que gravar esse vídeo antes que dê ruim, tá bom? Então, bora lá. O filme é dirigido pelo Mehmet Ada Ostequim, é um remake de um filme sul-coreano do mesmo nome. Memo é um pastor de ovelhas com deficiência mental que vive com sua filha e avó em uma vila na costa turca, do Mar Egeu. Durante o período do golpe de estado de 80, um belo dia, em 1983, a vida dele muda subitamente, quando ele acaba sendo acusado da morte da filha de um oficial sênior durante a lei marcial. Memo é injustamente acusado de assassinato e condenado à morte. Ele acaba na prisão, na cela número 7, e o improvável acontece. Mas enquanto muitos acreditam no início que ele foi culpado, acaba que gradualmente começam a entender e se convencer de que a sua inocência é real, porque ele mostra um grande coração para todos. Peguem A Espeira de um Milagre, Um Sonho de Liberdade e Jack, com o Rob Williams. Temos o nosso filme. Para começar, eu gostei bastante das atuações. O ator que faz o Memo é o Aras, Bulloch e Enemi. E a Ova faz, é a Nissa Sofia Akassongo. E a avó também, bem legal a interpretação, que é a Serine Toyon, faz a Fátima. Isso me apresenta bem já os personagens no começo, você vê ali que tem uma relação de amor, tem uma cena muito legal que a avó fala que o pai da Ova é o melhor, é diferente de todos, porque é uma criança, então ela tem um pai que é uma criança. E aí você já vai se apegando, já é uma coisa bem legal, tem um som de um teclado bem solitário entre as transições, mostra ali o poder militar também. Até o evento que antecede a tragédia, é bem construído, vai numa escala, a gente já vai imaginando aqui tudo, vai levando. A questão do Memo ser muito, saber demonstrar o amor dele, os sentimentos dele, o que incomoda, a gente vê o contraponto do exército, aquela coisa de ficar, de ser duro, firme, de não demonstrar nada, tem uma marcha ali no início, você já vai vendo que a coisa vai se construindo até o fatídico momento que ele é acusado de um crime que ele não cometeu. Gostei também que não tem aquele estereótipo do jiramismo. Na Turquia, a religião é muito predominante, não tem aquele estereótipo de ficar lá o tempo todo, não sei o que e tal, eles têm a religiosidade deles ali, os prisioneiros, é uma coisa bem legal, uma coisa que faz um holoforte só para aquele negócio, aquele determinado tema. Ajuda na narrativa do filme, a fé, as perdas, a culpa, o passado, a mágoa, a questão familiar, e de demonstrar amor, tem um personagem lá que demora um pouco a demonstrar afeto pela mulher e pelos filhos. Depois, ao conhecer o Memo, ele vai vendo que é necessário demonstrar, chorar, se emocionar e querer fazer alguma coisa com a família enquanto há tempo, porque o Memo é condenado à morte. Tem uma crítica ali no meio, nas entrelinhas, com relação ao poderio militar da época, porque só porque é uma pessoa diferente ela tem que pagar, ela tem que morrer, ela incomoda. Tem também a relação do homem com uma criança, que mesmo ele sendo inocente, sendo preso, ele só quer estar com a filha, ele mesmo estando lá, ele acha que não aconteceu nada, que a inocência dele só quer estar com a filha, isso também mexe mais. Eu tenho momentos que realmente você se emociona, é bonito ver, e a interpretação do cara é fenomenal. Mas o que aconteceu comigo? Por eu ficar observando muito, já tentando criar teorias na minha cabeça de como vai ser o final, um detalhe numa cena acabou me entregando todo o filme. Já saquei o que ia acontecer, que a gente ia ser enganado, ia ter uma subversão de expectativa. Praticamente eu desanhei na minha cabeça por um detalhe de uma cena, mas isso aí é coisa minha, não tira o brilho do filme. É um filme sensacional, é um filme que emociona. No final, eu acho que se eu não tivesse pescado, vamos dizer assim, essa situação, eu teria me emocionado mais no final. Mas realmente deu uma para dar umas engasgadas. Não perdi a emoção do final. O talento dos atores no final ali, numa cena-chave, é primordial, é excelente, é de bater palma, muito legal, e é um filme mesmo que você vê com a sua família, você vê com uma pessoa que você gosta, que você ama, porque é um filme que faz você pensar muito. Como que ser diferente, ainda mais hoje em dia, naquela época não era diferente, e hoje muito menos. Você ser diferente, você ter um pensamento diferente, você se vestir diferente, como que incomoda. O milagre da Sala 7 vem mostrar que a gente deve amar sem medo, sem limites, sem medidas, num mundo atual em que demonstrar seus sentimentos pode ser até uma sentença de morte. e eu não estou exagerando, vocês sabem disso, vocês sabem. Pessoal, muito obrigado, vocês estão chegando agora, deixe o seu like aí, compartilhe esse vídeo se possível, e não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, tá bom? Muito obrigado e fui! Tchau, tchau!